E aí pessoal, todos os meus amigos aí, amigas que acompanham o canal, um ótimo dia Que Deus abençoe e proteja, livre e guarda todos vocês Tô aqui pessoal, fazendo um pequeno vídeo pra vocês, alimentando aqui as criações Bastante chuva ainda, o benzo é Deus, virou a noite, começou a noite né Tipo, volta das 10, 11 horas da noite, começou a chuva E ainda tá chovendo, viu Eu postei um vídeo aí já, quem já visualizou Tava indo pra Surubim, mas fui chegando ali, mais ou menos 30% do caminho ali no junco Aí a chuva apertou mais ainda, eu fiz pior do que bode, voltei e me escondi da chuva Bastante chuva né pessoal, pra mim fazer o vídeo da feira né, não teve como Muita chuva, o pessoal também não tem como levar os animais né Mas tá bom, pra semana Deus querer permitir, a gente vai né Vou mostrar pra vocês aqui as criações Sorte que ontem eu fui no terreno do meu tio, dar uma olhadinha lá no gado Aí eu tirei lá um saco de capim né, com relógio, um bocado de mato lá pra elas Aí já coloquei uma parte de ontem, coloquei hoje de manhã e agora eu tô acrescentando com um pouco de palma aqui Foi bom demais ter feito esse emparo aqui pra elas, viu Porque olha só a lama como tá aqui Ali era um chiqueiro, não sabe, era um chiqueiro, mas destruíram Eu tava ali com um capão E uma galinha presa, mas elas fizeram o favor de destruir ali Porque nunca eu colocando um milho pra elas né, elas querendo entrar, querendo entrar Oxi, rasgaram a tela ali, bagunçou tudo Aí o capão a gente já deu destino e a galinha soltei, que tava choca Muita lama pessoal, como vocês podem ver, bastante chuva Eu tava olhando um vídeo ali do amigo Fábio, do canal Criatório Fábio Santos Ele mostrando uns vídeos ali próximos de carpim, nas barragens tudo cheia Os rios transbordando, não é? Passagem molhada sem o pessoal poder passar com os carros O inverno não, viu? Mesa deu, bastante chuva Uma riqueza né? Aumentar as águas das... Aumentando as águas dos reservatórios né? Aqui na região, que é uma região sofrida por chuva Esse mês de junho tá uma benção Semana passada, quieta rapaz Semana passada passou dois dias também chovendo bem e hoje do mesmo jeito Né Branquinha? Ela gosta de judiar de você, né Branquinha? Vai comer, vai sua palma, vai E aqui as criações pessoal Tem aqui as cabritas né? Tem um bodinho e o burreguinho lá Graças a Deus tá tudo em paz, comendo bem Tá tudo tranquilo, graças a Deus Vai Branquinha, comer, chega Chega, chega Ela não deixa você comer né Branquinha Toma, chega, vai Ainda bem que eu fiz esse emparo aqui Porque pra criar animais Feito eu crio assim preso no quintal Tem que ter uma coberta pessoal Tem que ter a coberta Tem que fazer uma área reservada assim tipo essa né? Preferência mais bonita, mais alinhada Mas essa tá quebrando um galho né? Arruma uns pallets Né? Aqui é onde tá escapando aqui Porque senão eles tarram na lama né? E bode esses animais na lama não dá certo não Fique quieta A outra fica batendo na Branquinha Branquinha é bestaiada, boba demais Aí as outras faz Faz palhaça dela Tem jeito? Opa! Frieza pessoal Agora na hora de meio dia Tá um frio né? Mês de junho na época aqui da região nordeste Pernambuco também Faz tudo nordeste Quase litorânea também Bastante frio Sim, aí voltando aqui pessoal Você que quer fazer Quer tá rapaz? Quer criar aí caprinos Ou até ovinos também Faça logo uma areazinha coberta Deixa um reservadozinho coberto pra elas né? Pra não tá levando chuva Principalmente nesse período agora de chuvas Frio Não se dão de jeito nenhum Caprinos são animais de região quente né? Dá uma olhadinha também no Youtube Fique pesquisando São animais de locais quentes né? Quanto mais quente é que é melhor pra eles Mas também aqui na região da gente É só o mês de junho mesmo Junho e julho Que é mais fria Não é? São 12 meses Dois geralmente com chuva E o resto do sol O normal daqui é tá na época agora Graças a Deus estão todas com saúde Tudo em paz Estão comendo Quando for mais tarde eu boto Um pouco de cílio com cevada pessoal O pó da cevada seca né? Eu comprei ali a palha da cevada É bom demais Elas comem É muito bom Eu tava olhando Os valores calóricos né? Proteínas da cevada Tem altos níveis de proteína É bom demais Recomendo Aí barato Não é tão caro não Aqui a gente tá comprando um saco desse De cevada Da seca Cevada seca Eu compro aqui E sai a 40 reais Um saco com 40 quilos Se eu não me engano Meu Deus Vou conferir ali Se eu não me engano É 30, 40 quilos Sai bom Se eu não me engano Se for a 40 Sai a 1 real 1 quilo né? E rende Eu passo mais de 15 dias Com o saquinho Porque bota qualquer pouquinho Vamos dizer que bota 1 quilo 2 quilos né? 2 a 3 quilos Mistura numa quantidade boa De silo Poxa Elas passam pra dentro É bom Podem ver que até papelagem delas Né? Muito bom Catarina Eu tava anotando ela Sem querer comer direito Não sei se é por causa Dela gestante Eu olhei os dentes dela Ela tá remoendo direitinho Querem dar anemia dela Mas acho que não Acho que deve ser devido Ela Deve ser enjoada A gestante né? Com enjoo Quem sabe Né Catarina? Já foi bem braba Ela agora tá bem mais dócil Acostumou né? Aí tá tudo comendo bem Graças a Deus É o que vale E a água E a chuva é essa pessoal Bastante chuva Aquela chuva leve Mas que molha Vão? Semana passada Chuveu em média aqui 52 milímetros 50 milímetros Em média de chuva Tá com uns 8 dias Pegou também Da quinta pra sexta Chovendo E emendou pro sábado Aí começou ontem Hoje também chovendo Né? Ninguém sabe amanhã Se a Deus querer permitir Amanhã tem a feriante De animais aqui em vertente O celular lá Diz que vai trazer gado Tá com a boi Bizerrada boa Primeira pra amanhã Uma boiada que chegou De estar nova Boa primeira de luxo Com caixa Bizerrada boa Com caixa graúda E com preço Deus querer amanhã A gente marca a presença lá Beleza? Pequeno vídeo Agradecendo a todos vocês Aí que acompanham o canal Que Deus abençoe a todos Mostrando um pouco aqui Das minhas criações Né? Coloquei um pouco de palma Pra elas aqui Quando for a tardezinha Coloco um pouco de silo Conservada Beleza? Forte abraço a todos Que Deus abençoe pessoal Pequeno vídeo Deixa eu escorregar na lama Aqui agora Aqui é um patete E aqui é aquele barro De louça Que a gente fala Eu vou passando aqui Me agarrando aqui Pra não levar um baco aqui Se não A presença é grande Mas tá bom Valeu pessoal Forte abraço Pequeno vídeo aí pra vocês Fiquem com Deus Valeu mesmo Obrigado aí pela atenção Que Deus abençoe a todos Um forte abraço Valeu Valeu Que Deus abençoe a todos